Sejam todos bem-vindos ao canal Resenha no Ar. Vamos falar das resenhas dos jogadores de futebol, e de vários outros esportes. Quem ainda não é inscrito no canal, e gosta de uma boa resenha, se inscreva no canal, dá um like e compartilhe. Vamos para a resenha do dia. É isso mesmo, é isso mesmo. A resenha do dia, a resenha do dia. Vamos lá, vamos lá, tem mais gente. Vamos lá, tem mais gente. Vamos lá. Tem mais um ajuste, olha aí. Nosso glorioso treinador Parrena. Oi, beleza? Tá com o bolo. Olha, Cafu, porra, saca não, é até a hora que você... Vamos lá, aqui tá um vizinho, um vazio, os nossos heróis de 94. Você apagou a luz, Cafu. Olha aí. Você apagou a luz. O que é, parceiro? Vamos sério, o seu branco. Jardim. Beleza, Paz. Vai girar a terra esquerda hoje. Os nossos heróis de 94 aí. Tocaram a luz. O Sérgio. Olha quem tá aí, grande. O parceiro do parceiro. O parceiro do Zona Sul, São Paulo. O Zona Sul, 5% de Adirene. Tá aí, o Zona. Tá aí, então... É isso aí... É isso aí.